e salve escamadinhos do nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar da Marbex galera já saiu MBX Station onde a galera do mobile já pode fazer o swap de token sem precisar aí de um computador então a gente vai ver aí nos detalhes como utilizar o MBX Station mas calma ainda não é o arp Bridget onde você vai fazer o Bridget de tokens de redes aí onde vai ter a multi sem da Marbex calma não é isso ainda é para um benefício para galera mobile poder converter o seu Tolkien de dentro do jogo fazer aquele swapzinho maneiro e mandar para o Alex sem precisar de um computador então ficou mais inclusivo aí para a galera mobile a Marbex e vocês vão ver nos detalhes aqui se você gostar do vídeo deixa o gostei se você não gostar deixa eu não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo sobre a Marbex e todas as outras blogs em game pai galera fora na telinha do meu computador vamos aqui no médium da Marbex onde ela já postou um passo a passo aí sobre o MBX Station tá a gente vai ver isso daqui vai comentar também no site do MBX Station eles anunciaram já no Discord em quatro cantos do mundo lembrando que tá rolando evento aí sobre o voto em propósito da Marbex tem vídeo no canal te ensinando como você se você participa dos eventos passo a passo para você que votou e para você que não votou esse evento é válido então lembre disso entra no meu vídeo anterior sobre a Marbex aí onde eu falo dos eventos do voto em propósito que é porque ele a votação da proposta para queimar os tokens da MBX que eu também falei no canal tem tudo aí para vocês ficarem sabendo e aqui a gente vai falar do MBX Station tá que é para a galera mobile aí uma força incrível para poder sacar os tokens e não precisar de um computador que nem todo mundo que usa celular para jogar tem um computador disponível para fazer a conversão do token então vamos lá antes da gente ver os passo a passo aqui no médium já vamos dar uma uma coisa fuçadinha aqui no MBX Station e olha só eles começaram aí com o Ito do Metal World tá ainda não é o Ito do A3 porque precisa da conexão com o jogo pegou a visão não é só porque é o Ito que tá aqui que você já já pode fazer com o Ito do A3 não é o mesmo Ito mas você só pode fazer com Ito no Metal World porque você vai converter o seu Meta Cash para Ito aqui por dentro primeira coisa super importante esse valor que está aqui ó não é o valor em MBX é o valor em dólar tá eu caí nessa pegadinha do malandro eu falei caraca o token tá 0.084 na hora que eu fui fazer tava 0.084 eu falei nossa tá muito alto em MBX vou converter agora e na hora que eu convertei em MBX estava 0.058 alguma coisa então fica ligeiro tá esse valor é em dólar não é o valor em MBX beleza então você entrando aqui ó você já vai ver a página onde você pode converter o seu Meta Cash para Ito muito simples e fácil mas todavia entretanto você precisa saber de uma informação importante você entra aqui conecta sua Wallet tá bom conecta sua Wallet aqui bonitinho vamos aguardar conectar minha Wallet o aguardo não tem problema beleza aí aparece essa tela onde você pode fazer o login aqui na sua Wallet e aí e aí eu coloco aqui meu e-mail que eu quero fazer o login e aguarda não tem problema nós aguarda nós aguarda e o lerda as paradas meio lerda aguarda não tem problema enquanto isso na outra tela aí eu estou abrindo a Wallet da Marbex para mostrar uma coisa para vocês então galera conecta aqui ó aparece os meus MBX aparece o meu e-tu eu rolo um pouquinho para baixo não tenho a conexão com o jogo ainda tá vendo aqui vai aparecer o e-tu que eu tenho na Wallet mas não vai vai aparecer aparecer o Meta Cash que eu tenho no jogo porque eu não conectei tá vendo aqui ó link account tá pedindo para eu linkar no MBX Station minha conta por mais que na sua Wallet aí eu tô trazendo a Wallet aqui ó por mais que na sua Wallet se você vier aqui no seu perfil mostre e você está conectado aí você está vinculado ao Meta World My City ou The King of Fighters ou Ni No Kuni piriri pororo por mais que mostre que você está conectado aqui não vai vincular no MBX Station porque você tem que fazer aqui ó Game Login e como que é esse Game Login galera ele vai pedir um login de e-mail tá então o seu jogo por mais que você faça o login com Google com a Apple com Facebook piriri pororo você vai ter que vincular um e-mail lá no seu Meta World ou lá no outro jogo quando tiver liberado na MBX Station então tá você tem que vincular aí você vem aqui ó nas opções do Meta World tá vendo aqui ó sing in with e-mail por mais que você faça login com Google com a Apple com Facebook você vai ter que vincular o e-mail pode ser o mesmo e-mail que você utiliza do Google pode pode ser outro e-mail pode mas você tem que vincular um e-mail porque quando você vincular você vai utilizar ele aqui para fazer o login não estou fazendo login porque eu não tenho e-mail vinculado no meu Meta World tá bom então aqui eles estão colocando passo a passo de como você vincula esse e-mail aí você vai criar ali a sua pontinha vinculada com o e-mail por dentro mesmo do jogo tá depois que você faz isso aceita os termos coloca uma senha pronto e-mail conectado aí você já pode utilizar a página e aparecendo o seu Meta Cache para você converter em e tu tá bom aí eles colocaram um exemplo aqui ó sem Meta Cache e aí daria 10 e tu então eles já já colocaram um exemplo aqui para vocês mas lembrando aparece aqui embaixo bem pequenininho os diamantes que você tem que ter também para isso tá você tem que ter diamante para isso daí então é importante você saber dessas informações e aqueles colocam depois disso que você colocar ali as informações de quanto você quer sacar tem dos diamante bonitinho só apertar em exchange vai aparecer uma telinha para você colocar a sua senha que você aprova esse é que cheio de clicar em ok tá bom fácil simples e rápido a catiuca mas e agora o que que eu faço aí para eu poder vender o meu e tu para mbx para isso a Marbex aqui ó a Marbex no site da Marbex você vem em serviço veio em serviço você vai ter o serviço de swap tá vendo aqui ó serviço de swap eles já atualizaram que o site com mbx station o Bridget vai ficar aqui o mbx warp vai ficar aqui mas é só quando lançar a gente vai falar dele então você do mobile para ajudar vocês aí do mobile a gente também que é do computador isso ajuda bastante para não ter que ficar pegando celular e tal 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 dá para fazer tudo por uma plataforma só seja celular ou seja computador isso daqui facilita bastante então fez lá trocou vai ter os seus tokens no mbx station você vem aqui no swap veio no swap é onde você pode utilizar aí o seu e tu para fazer steak ou para converter em mbx é no swap tá bom então vou mostrar para mostrar para vocês aqui ó swap só clicar aqui em swap e ele abre a página do app e aí aqui você seleciona o que você quer fazer swap ó tem mbx ele aqui então eu posso transformar o meu mbx ele e tu se eu quiser ó olha só posso transformar ele e tu se eu quiser e aí no caso também ó eu tenho aqui FCT e é do o e o coffee arena então eu tenho FCT aqui ó posso converter meu FCT em mbx l eu aceito os termos clico em confirmar boto a senha que eles vão pedir aí que a sua senha de transação que você não deve ficar falando para ninguém tá bom é estritamente sua senha vai pedir para você por assim aqui a minha já fica salva no computador por comodidade e finish você converteu o seu toque então você pode fazer tudo isso agora por uma plataforma só se neste caso aí eu fosse fazer a conversão do metacast para oito eu teria que usar o computador do computador eu teria o e tu teria que pegar o celular para poder converter aí o e tu fazer o swap do e tu para mbx l e assim sucessivamente agora no caso eu posso usar o computador para tudo e o celular pode ficar ali quietinho só carregando porque tá com a bateria viciada então galera é isso daqui é o passo a passo de como você usa o mbx station mas ainda não é o pretensão ainda galera não é o arp Bridget onde tem a multi-chain isso daí é conteúdo para outra hora onde a gente vai falar da Nier fica ligado no canal para você aprender sobre isso também isso daqui é só mbx station a comodidade aí para galera para facilitar as transações a marbex tá aprimorando muito o seu sistema quem tá na Live comigo na Twitch no YouTube na Kik na Gate ou na Rob pode continuar tá bom que a gente continua Live valeu valeu e até o próximo vídeo galera E aí E aí